E hoje, a minha companhia para o chá da manhã é uma rapariga que já foi um rapaz e que é rapariga outra vez. Bem, mas não fica com essa cara que a Tânia vai explicar-nos tudo. Eu vou chamar a Tânia. Esperem só um bocadinho. Olá, Tânia. Olá, bem-vinda à minha casa. Dá-me um beijinho. Um prazer. Vem. Senta, senta. Vou sentar a ver. Aqui. Obrigada. Um cházinho. Se fosse um muscatel, ainda ia, não é? Também já estamos na hora do almoço e hoje ainda vou a máfra, vou virar ali um cozido à portuguesa. Ah, Valente. Olha, Valente, é engraçado. Era o meu nome há oito meses atrás, quando eu era homem. Tânia Valente. Não, Valente Pinto. Oh, Tânia, até explique-me aqui uma coisa. Como é que uma pessoa muda de género e depois decide voltar a mudar? Então, Carolina, na verdade, eu acho que me precipitei um bocadinho. Isto tudo começou quando eu fui para a minha viagem de finalistas, final de curso. Nós éramos 12 mulheres e 3 homens. Ai, sorte dos homens! Foi exatamente isso que eu pensei. E pensei, ai, ai, tu, Tânia, tu faz alguma coisa, porque senão vais voltar de Lore del Mar Virgem. E mudou de sexo? Não. Primeiro mudei o cabelo, porque eu achava que a cena dos homens é permanente, que eles não gostavam muito, mas depois também percebi que não era isso. Então, e foi aí que mudou de sexo? Não. Mudei de turma. Mudei de turma, fui parar a uma turma só de mulheres e aí, perante aquelas mulheres todas, oh, Carolina, eu olhei para aquilo e pensei, ai, ai, Tanita, se tu fosse um homem, safavas-te aqui, que era uma maravilha. Estás a imaginar? Oh, Tânia, então, e os seus pais? Não, os meus pais não mudaram de sexo. Quem mudou fui eu. Os meus pais mudaram de país, na verdade. Aquela história andava com vergonha. Então, mas e não se sentiu bem na condição de homem? Eu não, o problema da... Não foi bem esse, porque eu o adaptei, eu arranjei logo trabalho, recebi ao dobro das minhas colegas, a cena era o físico, está a ver? Tipo, fisicamente, aquilo era estranho. O corpo do homem é diferente, não é? O corpo do homem é diferente e o meu ainda era mais diferente. Eu não tenho seguro de saúde, eu fui operada em casa por um amigo meu. Mas ele é cirurgião? Não, mas ele é grande acrómodo da internet, ele aprende tudo com imensa facilidade. Mas, ou seja, portanto, correu mal a experiência e decidiu voltar a ser Tânia. Exatamente. Mas, se quiser que lhe seja completamente sincera, agora também já estou meio abaralhada. Não sei se não quero voltar a ser valente, pinto, põe aí o europeu, o futebol. E aí talking, Tchau.